Isso aqui dói, hein? Não é? Porque eu consigo, hein? Vamos ver o que dá, não é? Yeah, ok Eu queria ver A voz que eu vou matar este beat Eu quero matar este beat Yeah, come on Eu mato meus beat 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 Yeah, come on Eu mato meus beat Com gás e resistência Assistência nas ruas, mais eficiência A prudência e habilidade Criatividade, a data profissional Faz de mim ser um corpo da verdade Tempo tempo, um microfone, quatrocentos horas Porque agora o visor é matéria aqui da nova escola Quatro séculos chegaram, anos do dia Eu corto aquele dia Toma seus sonhos, eu não sabia Mulho beat ou bamba Mato meu beat O estereo e a força tarda Mois atos Matos e o vaso são ruínos Senhor divino, peça a terra pra matar o serviço O crião de colabora, só que o micro só levei Pra que se for nascer Minha pouca automática A matemática é a táctica A prática de que era de uma máquina Aqui desino meu pro Anda pra um tempo, só que eu faço meu braço Eu desino onde vou Trago os gritos como se gastas eu vou Tatuíto quando só gostou de ver Amar os gritos com cordas Vocagem, imagens, energia, tomei tão escuro no site Mois atos Atenção 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 Tá no microfone, tá no microfone, yeah, yeah Vou pular a bosta como é no espaço pela lei Com a mente, televisão, ideias bem diferentes Tempestades, vem com a nova linhagem, nova roupagem, imagem Mais visão, acredito, pão Esta é minha música opústica Última inspiração, pura forma de música Muito conhece o que fazia por si, lutas nesta luta Lutas pés, fãs, 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 fãs Underground, fãs, 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 fãs Euro, 2020, noza P.U.P. Exist Avieya pessoal em passar muitas mãos, ann hoex, mais quart, nie work Masih rehearsal em以前 de ambas, show Atentão,頭, atentão Atentão o público para a drum Atentão, atentão Atentão o público para o ant我觉得 3 Atentão, atentão Atentão o público para a drum Everybody can't kill us Vim, vem lá, tá no quarto Tipo, ilegal, sempre can't kill us Vão direitas que a�ppe filho daほ? Dar blanco mais pra tu fazer que eu trocava-se o flow, aqui estou eu é fake, mas tá rap, tcd de longe, mas nunca basta convivo aqui o rap, consumo rap a cada um zelinho, estropeio, eu quero o rap snack, a manhã de rebolar no black vou amar, nega, pra gostar, disto quisemos estar lá, todo o papo, que eu sinto em Cristo disto, sinto-me bem, muito mais hoje sou ninguém, amanhã podemos vai será que não sairia, mas fica no cima de nossas mães vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso?